Oi, eu sou Jujus, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo no canal Emilio Luiz. Então já vai deixando seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Me segue no Instagram Emilio Luiz Matosinhos, deixe seu like nas fotinhas lá, acompanha tudo por lá. Então, sem enrolar, só e bora pro vídeo. Então, o vídeo de hoje é do meu aniversário, ontem foi meu aniversário, só que vamos comemorar hoje. E vai ter bolo, e eu vou mostrar pra vocês a decoração, o bolo e as coisas aqui, só a gente aqui de casa mesmo, tá bom? Aí eu vou mostrar tudo pra vocês, fiquem aí no vídeo até o final. Olha, pessoal, a gente colocou aqui a cortininha com o número, aí ó, deixa eu mostrar pra vocês. E a minha colocou o pisca-pisca lá, pra dar esse efeito assim, bum, entendeu? Bem legal, né? Aí colocou os balões dourados, né? Que eu não coloquei muito, nem comprei muito balão, porque, né? Histórico e tudo mais. E agora eu vou mostrar pra vocês as outras coisas, e aí com a luz acesa. Aí que a luz acesa tá assim, né? Vai ficar tipo assim, entendeu? Aí que a gente vai colocar o bolo, que ficou marra, e os doces também, tá bem? Aí, ó, a gente colocou o tapete aqui bem grande, os balões, ó. A gente vai colocar os balões aqui, entendeu? Vou fazer nossas fotos aqui, pra ficar bem melhor. Pessoal, agora aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. É brigadeiro gourmet que eu fiz. Quer dizer, eu não fiz assim, né? Eu comprei o pote e enrolei, né? No caso, não preparei. Mas aí o granulado também é daquele gourmet, sabe? Porque ele é mais forte o gosto, mais com gosto de chocolate. E esse aqui é beijinho, e ele tá uma delícia, gente. Tem coco no meio. E aqui eu comprei essas forminhas aqui, ó, dessas bonitinhas. Pra gente colocar eles, vou abrir aqui pra vocês. Ah, e olha as minhas unhas para o Réveillon, porque hoje é Réveillon, né, gente? Olha lá, ó, pra combinar, ó. Tipo, tudo combinando mesmo. Eu sou desse. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá, com você? Uhum. Gente, eu tô comendo. Agora eu vou fazer assim, ó, com cada uma delas. E vou pôr os doces aqui, ó. O salgado chegou agora. A gente comprou aqui só pra gente, né? Aqui ó, a Emília. Quem fez foi a Diana, que é uma moça que a gente sabe que faz salgados. Ela tem uma loja, uma lanchonete. Ela tem duas lanchonetes e tal. E os salgados dela são maravilhosos. Então, fica a dica. Se vocês quiserem aí, podem encomendar com ela. Diana, Diana, da Casa do Biscoito, tá? Que os salgados dela são ótimos. Uma delícia. E eu vou até comer um aqui já. Agora a gente já pôs, ó. Aí eu fico colocando em horários de... Em formato de flor, né? Mais ou menos. Tem muitos doces, né? Que eu falei aí. Só que eu coloquei só esses com as florzinhas bonitinhas. Aí agora vem o bonitão aqui, ó. Essa parte tem que ficar abrindo pra aí, que ela tá meio... Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é onde que vai pôr o topo. Só que a moça mandou com o topo, né? Aí ele é todo brilhoso. Não sei se... Deixa eu ver se dá pra me ligar. Não. Flash. Fala a luz aí pra mim, por favor. Tem hora que ele liga o flash aqui. Deixa eu ver. Pera aí. Ah, agora sim, ó. Viu, gente? É puro glitter. Foi eu que escolhi assim, ó. Ó, olha que lindo. Igual o glitter da minha unha. Tá vendo? Aí aqui é onde que tava o topo. Agora eu vou colocar de novo, né? Porque eu não ia pôr o topo dentro da geladeira. Aí vai ficar tudo certo. Hum, e o recheio dele é maravilhoso. Gente, agora olha só. Esse topo maravilhoso. Prata com rosa, né? Que eu escolhi pra combinar com o bolo. E que a decoração, né? Que eu queria dourado, assim, com... E prata também. Queria colocar um pouquinho de prata. Por isso que eu peguei esse balão dourado. E também, né, gente? Hoje é ano novo. E tudo mais. Olha, gente. Aí ficou assim agora, ó. Geral pra vocês, ó. O bolo aqui. Eu comprei esse pequeno mesmo, gente. Porque é só nós quatro. Eu, minha mãe, meu pai e meu namorado. Gente, achei lindo, né? Eu amei. Aí depois eu vou pegar esse topo aqui e vou pular no meu quarto pra enfeitar. Porque eu sou dessas. Da Carol Paper, gente. Amei. Lindo. Agora a gente com as luzinhas piscando. Gente, aí. As velinhas que eu vou pegar no empolho. E aqueles de chuchar, sabe? Não sei se eu vou chuchar, que eu tô com medo de atrapalhar ali, né? Mas... O que a gente faz? Depois a gente assopra. Esse daqui aí é bonito, ó. Pessoal. Aí eu pus a lela. Só que tampou meu nome. Aí não sei como que vai ficar, não. Vai ficar assim. Aí depois eu assopro as velinhas ali. Eu tiro a foto. Aí depois eu ponho elas de volta. Vai ser bonito, né? Porque... Senão vai queimar, né? Gente, já estou prontinha, ó. Uh! Pus tudo dourado. Esse daqui de sempre. Eu comprei outro, mas eu gosto desse. Brinco. Tudo dourado. Tudo dourado. Agora eu tô aqui nas maquiagens. Eu passei... pó e o corretivo. Vou acabar de passar o resto aqui, ó. Eu vou deixar um cedo aqui comigo. Quer ver? Eu tô te dando, criança, hein? Eu tô te dando, criança, hein? Uma coisa que eu tô atingi comigo. Não tem. Eu tô também. Eu tô pra cá. Eu tô me tocando. Eu tô... Eu tô com o cara. Eu tô com a camera. Eu tô com o cara. 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 Música Eu tô aqui com a hora Música Ui Música Não parece nada Esse é o que nós comprou ou o que eu vou lá Vamos ver Música Música Bom, eu vou aparecer aqui, galerinha Agora sim, né Estou pronta Maquiadíssima De make Rosa Do jeito que a gente gosta Make rosa, batom rosa Tudo rosa E agora eu vou fazer fotinhos aqui O look O lookinho da garota Pront Pront Agora Gente, aqui Vamos aqui na iluminação Aqui, melhor Agora Eu vou tirar fotos E depois A gente volta aqui Ok? Música 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 Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, dessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Filho ali! Filho ali!